Muito bem, vamos lá, Matando o Matheus Agrito com os piores e mais pesados dentes dos inscritos. Bora ver. Oi, eu sou o Matheus e esse é o Matando o Matheus Agrito. Hoje vamos falar sobre os piores dentes de vocês. Já fizemos esses vídeos aqui algumas vezes aqui no canal, mostrando, né, porque a gente fez recentemente no nosso canal de corte, se você não segue, os piores dentes da internet. E vocês pediram muito pra que a gente fizesse dos próprios inscritos, né, gente? Eu acho que é uma forma, talvez, de rir da própria desgraça, né, não sei. Por que vocês querem vir nos seus próprios dates, relembrar momentos de tristeza, de trauma. Mas então nós pedimos lá no meu Instagram, se você não me segue, passa lá pra seguir. E reunimos aqui de forma anônima, tá bom? Eu tô até pensando em... Imagina se eu solto o nome de alguém aqui sem querer? Né, se passa na edição sem querer, eu acho que vai causar uma grande polêmica, uma grande confusão. Mas reunimos aqui tanto dates horríveis, como também dates que foram horríveis, mas que deram certo depois. Não é bem assim também, sem militância aqui também. Pode ser que você tenha ouvido um date horrível, gente, mas amadureceu a relação e ela ficou boa depois, né? Inclusive, se você não teve o seu date exposto aqui, você quer expor, gente, coloca aqui nos comentários pra gente saber. Tem aqueles que vão um pouco rápido demais na relação, né? Sabe, ó... Você não tá preparada pra isso ainda. Ele me chamou pra casa dele, pra beber com os amigos. Ok, né? Tudo bem. Mas... Chegando lá, eu descobri que esse date com os amigos, na verdade, era um churrasco de família. Pra comemorar o aniversário da mãe dele. Aquele capeta ainda falou mal da minha camisa. E queria fazer amor comigo. Com toda a família dele lá fora, cantando parabéns pra mãe. Quem mandou isso é um menino ou uma menina? Não dá pra saber. Ô, louco. É mais constrangedor se for... Homossexual, eu acho. Calma, é constrangedor independente de quem seja, gente. Porque às vezes o povo já vê gente que chama assim pra churrasco e ainda tá no armário. Não, não tem situação que seja confortável essa. É, não tem. É óbvio que é desconfortável. Vai chegar no aniversário da mãe dele, que você nunca viu na vida. É, não. E ainda chegar lá, gente, eles não se conhecem. Vai pro aniversário da mãe. Gente, constrangimento. E como é que você se apresenta? Oi, eu sou a ficante do seu filho. Acabei de conhecer ele agora. Seu filho... Que é essa serigada. Não, gente. O que é isso? Muito. Vocês já passaram por alguma coisa assim? Já passei por uma situação dessa. Não era um date. Mas também foi muito constrangedor que eu fui dormir na casa de uma amiga. Ela falou que tudo bem, me chamou, me convidou pra dormir na casa dela. Cheguei lá, achei estranho que tinha gente demais na casa dela. Quem é essa gente toda aqui? Eu pensei, nossa, né? Como essa amiga vive? Que amiga festeira. E aí, eu tô lá. Conversei com uma menina lá que eu nem sabia quem era. De repente, todo mundo falou, vamos cantar os parabéns. Isso, eu já tava três horas lá. Gente, que constrangimento. Eu não sabia... Ah, eu nem conhecia a menina. E ela devia estar pensando, poxa, o menino vai dormir aqui. Porque ela divide a casa com essa menina. Nem conheço ele. Eu não dei nem parabéns, não dei minhas felicitações. Ah, não, gente, muito constrangedor. Eu acho que passa um pouco dos limites. Desumano. Desumano. O que tá acontecendo comigo? Já é demais você conhecer a família no primeiro encontro? Ainda mais já chegar no aniversário da mãe. Agora, imagina se essa relação deu... Porra, conhecer família... Ô, Chet, vocês acham que qual é o tempo mínimo pra ter qualquer envolvimento familiar? Tipo de conhecer. Eu acho que tem que ser, assim... Cinco encontros. Eu acho que tinha que ser cinco dates. Antes disso, eu acho prematuro. Eu acho, inclusive, que é o... Que é... É burro. Não é não? Eu acho que é burro, pô. Meter foi meio de primeira. Que aí, vocês são da igreja? Que doideiras. Tô certo, né? Mas eu acho que não deu dor. Como é que é? Se pudesse, não tinha conhecido nunca. Epa! Peraí! Peraí! Concordo. É. Mas mesmo que você tenha passado por um date ruim, eu acho que nem tudo pode ser ruim na nossa vida, né, gente? Por isso, nós temos que ter um pouco de equilíbrio. O date é ruim, mas num colchão gostoso. Claro, gente, um colchão mesmo, porque ela está aqui de volta. Palmas para o patrocínio aqui no canal. Eu vi cheguei mais quina. A Emma está de volta aqui. Inclusive, já falei pra vocês do nosso colchão maravilhoso, que a gente já tinha falado aqui no canal muito antes da gente fazer publi pra Emma, por isso eu fico muito... Tem que conhecer a pessoa, ou digo, tem que conhecer a família antes de ficar com a pessoa. Minha dica de milhões. Eu não acho, não, cara. Olha só, muito pelo contrário. Ó, eu acho que quando você quer ficar com alguém, você quer conhecer o mínimo sobre ela. Você, né, no máximo, você quer beijar na boca e tal. Conhecer mais sobre a família da pessoa. Quando você está conhecendo a pessoa, ah, não. A menos que você já esteja apaixonadinho, que você... Ah, quero conhecer a família. Pra mim, isso é coisa de gente carente, irmão. Não, pô, está conhecendo ali. É deite, é de ficar. Quero conhecer parente de ninguém, não. Muito feliz de fazer publi aqui gente dele. Ah, esse colchão maravilhoso que mudou minhas noites de sono. Mudou minhas noites... Não queria conhecer nem a minha família. Quem dirá ali? Coisas de insônia que eu passava por muito tempo, gente. Um colchão maravilhoso que não cedeu até hoje. Já temos, não é nem a, não é nem a Ima que mandou. Nós já compramos conta própria. Pois é, se eu tivesse o meu cupom de desconto aqui, eu vou passar pra vocês, talvez eu... Dependendo da família, você já bota a missão? Não, mas é só o date. É só pra poder, né, ficar e tal. Não é pra ter relacionamento, não. Poderia ter tido um desconto, gente. Eu acompanho com valor integral diferente de vocês, tá? Por isso, nós estamos aqui passando com o nosso cupom de desconto Gritinhos, que te garante 10% de desconto no site da Ima pra você comprar o seu colchão maravilhoso, travesseiros, roupa de cama, cama pra você também. Inclusive, o nosso cupom de desconto dessa vez é com... Choco Sogra é pra vida. Mas aí que tá, ó, vamos lá. Se a gente for levar em consideração a Ferro e Fogo, a família do meu, né, date, é maneiro ou não é maneira, cara, quantas pessoas no mundo têm a sorte de terem famílias do cônjuge que os cônjuges acham maneira? Porque às vezes vai lá, às vezes tu acha a família do teu cônjuge de maneira, mas será que ela acha a sua família maneira? Hã? Então você tá vendo como é difícil esse papo aí? Não dá pra levar isso a tão Ferro e Fogo assim, não. ...com as promoções da Black Weeks do site da... Não dá pra aceitar abuso mais, né? ...a Emma, que é o quê, gente? Uma Black Friday antecipada para os ansiosos, para as ansiosas, para aqueles que não aguentam mais esperar chegar a Black Friday, ela foi antecipada no site da Emma, então é o momento perfeito pra você comprar com desconto do site e do nosso cupom de desconto... Quem foca na família aconselha a tutelar. ...também, pra você ter aquele colchão que não cede, aquele colchão que você pode se movimentar, que a outra pessoa do seu lado não vai sentir, aquele colchão que chega compacto, bonitinho na sua casa, nem parece que vai sair um colchão maravilhoso ali de dentro daquela caixa, mas vai. O problema é quando a mãe e os irmãos te odeiam. Pô, mas aí, de novo, tá fora do nosso controle. É... Mas, de novo, é... Ah, não tem o que fazer, mano. Eu acho que o problema... Assim, se for uma treta muito séria, aí tu corre, mas... Só ele é meio padrão, não. Ó, a minha não, ó. Eu larguei o filho dela que ficou 10 anos comigo e ela deu graças a Deus. Eu compartilhei tu mesmo. Você tá aí sonhando com o seu colchão maravilhoso pra você ter um date maravilhoso em cima deles. E se for ruim, gente, você expulsa a pessoa e você mesmo tem o seu date sozinha. O familiar mais próximo está a 100km de mim. Na sua cama, dormindo, aquele dia maravilhoso, aquela noite maravilhosa, só assistindo um filminho ali, tomando um vinhozinho. Pode até botar a sua taça ali do lado da cama, ó, que ela não vai cair, tá bom? Com o seu movimento. Então não se esqueça de usar o nosso cupom e aproveite, porque você sabe que tem qualidade. Eu falo de contas, eu durmo nesse colchão todos os dias, tá bom? Estou aqui para provar. E você já sabe, se ela está anunciando aqui no canal para vocês, é porque a Ema sabe onde está o melhor público dessa internet. Palmas para o patrocínio aqui no canal. Tem algumas que são curtas, curtas tal qual a pessoa. Essa daqui resumiu o date ruim dela em uma única frase. Porque eu pedi para as pessoas resumirem, eu acho que essa daqui levou um pouco longe demais. Cheguei lá e o cara era baixinho. Acabou. É isso. Agora é só isso. Ah, parece que é um grande... O que vocês acham, gente? Meninas aí, vocês acham que homem com menos de 1,70m é só amigo? Eu acho que tem muitas mulheres que é assim. A mulher pode ter 1,40m, mas ela não aceita homens com menos de 1,70m. Esse é um caso bem clássico na sociedade, o que leva muitas pessoas a também permanecer solteiras. Porque o nível de exigência é muito alto. Alto mesmo. Entre os gays também. Nível da praça. Muita gente no Twitter falando que não namora alguém mais baixo. Sim. Todo mundo quer gente alta, né? Ninguém quer baixinho mais, gente. O que é isso? Não, tem as pessoas que gostam dos poliques. Vamos abraçar os baixinhos. Vamos pegar no colo os baixinhos. Falou abaixar. Vamos abaixar. Vamos abaixar as expectativas. Conheci o Boff no Tinder no dia que ele sofreu um acidente de moto. Jesus. E fui ficar como acompanhante... Gente, mas que date é esse, né? Date, isso é uma tortura. Você vai chegar no date pra ficar de acompanhante de hospital? Meu Deus, isso deve ser dívida de jogo. Fui ficar como acompanhante dele no hospital sem nunca ter visto ele pessoalmente. Nos apaixonamos. Mas durou uma semana. Ou seja, gente, ele estava te usando. Ele te usou como camponinha para o hospital. Assim que... Como é que é? Por isso que eu já pergunto a altura logo. Prefiro sofrer por alto bonito do que por um toque de amarragem. Cara, que absurdo. Que absurdo você... Essa discriminação com caras baixos aí. Absurdo. Disse eu com 1,90m. Você recebeu alta? Pula fora. Será que ele bateu a moto porque ele estava no Tinder? Se bobear, né? Estava passando o Tinder enquanto dirigia. E ainda usou ela. E ela caiu na isca. Por isso que não você era uma pessoa chata. Você foi a única que aguentou. E tem nada para fazer no hospital. Não tem nem um bar. Gente, você foi ficar de acompanhante dele. Não tem um amigo? Não tem um parente? Um familiar para ficar com ele? Na vida está uma maravilha sendo solitário. Anônimo, por favor. Não foi bem um date, mas eu estava na festa de amigos. E no final, dei carona para uma amiga que morava perto do boy. Decidimos beber mais uma na casa dele. Antes de encerrar. Fui fumar na sacada. Quando eu entrei, os dois estavam se pegando na cama dele. Detalhe, que eu já tinha pegado esse boy algumas vezes. Então todos sabiam que a gente tinha um lance. Nada sério, mas a gente tinha. A amiga furou o olho dela, né? A Talarica. Sinais de que a sua amiga pode ser uma fura-olho. Peguei minhas coisas e fui embora sem falar nada. Desci, sem falar nada para ninguém. Desci e saí do prédio. Porém, o portão de fora não abria. E eu fiquei presa entre o prédio e o portão da rua. Eu não sabia o número do apartamento para ir telefonar. E eles não atendiam o salário. Isso depois dela sair escondida, né? Aí depois a fã daqui. Você pode me ajudar para que eu saia escondida? E agora eu estou presa. Tive que ficar lá embaixo, em pé, no frio. E esperando terminarem um ato para eu poderem ir embora. Ai, gente, que humilhação. Que bom, porque ela falou que deu carona e bebeu. Irresponsável. Bom que abaixou o álbum. Sentadinha, lá, quietinha. Gente, eu ia ligar para qualquer número. Qualquer número da pessoa. Qualquer apartamento que eu atendesse. Eu falava, você pode abrir a porta para eu sair? Estou presa. É porque tem portaria. É porque tem porta dupla, né? Ué, mas liga para qualquer apartamento. Você não sabe para o apartamento dele. Qualquer um, minha filha. Qualquer um pode tirar lá. Mulher, por favor, libera. Você já está saindo fugida. Tem que sustentar o personagem da fugitiva. Pula o muro. É, pula. Depois você vai parar no hospital com a perna quebrada. Mas ninguém precisa ficar sabendo. Uma vez, um cara me chamou para tomar um açaí. Então fomos. Um tempo atrás, a gente já saía fazer parte de muitos dates, né? Dates mais saudáveis, inclusive. Todo date foi agradável. Até a hora de voltar para casa. Quando ele me beijava, ouvia uns roncos. Eu pensei que ele ainda estava com fome. Encostados na árvore, como um casal clichê. Ele se cagou. E ainda perguntou se eu queria voltar com ele. Cagado. Agora outra. Aí cruzou a linha. Aí cruzou a linha, pô. Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, aproveitando essa história. Eu sei como o público aqui do canal é. Que, ah, não pode falar, né? De cocô. Porque, meu Deus do céu, o povo falta passar mal. Mas, gente. Eu acho que 60% das histórias. Fonte. Não foi preciso. Envolviam cocô. Não foi preciso. Na teoria, para ter tanto date envolvendo cocô. A mente e o intestino estão ligados, assim. Gente, conectados. Quando você fica ansioso, o intestino, ele entra em agitação. Então, eu acho que faz muito... Mas a minha ansiedade nunca me levou para esse esquema aí, não. No sentido, muitos dates acabarem tendo acidentes deste tipo. Eu sou muito inteligente também. Eu acho que a pessoa fica muito ansiosa. Porque você nunca ficou nervoso e acabou passando o dia no trono. Trono, nossa. Eu tenho que filtrar, né? Não pode falar nada nesse canal. Porque senão, ai, vou vomitar. Ai, não consigo ouvir cocô que eu passo mal. Meu Deus. E vocês, já tiveram um problema desse tipo durante um date? Eu acho que é normal no dates, entrevistas de emprego, situações, né? Que você tem que, sei lá, fazer uma apresentação. Muitas pessoas passam mal. Passam mal da barriga. Mas, né? Dito isso, gente, eu tive que filtrar e peguei outras. Porque senão eu sei que vai ter uma revolução aqui no canal. Então, não se preocupem. Eu acho que esse bobeado tem mais uma só. Mas aí, vocês já estão preparados. E você, eu tenho para vestido de marrom. Nossa, mas eu também, né? Esse esquete é seu. Credo. Olha lá, no meu último date, ele bruxou de ansiedade. Mas aí, aí, aí é... É o capitalismo, o bagulho é vorais, truta. É o capitalismo. Ele viu tanta oferta e não tinha como atender essa oferta toda. Aí, ele... Chegou essa? E durante o jantar, o garfo dele caiu no chão, perto do pé dele. Então, ele chamou uma garçonete para pegar o garfo do chão. Sempre vejam como as pessoas tratam os garçons. Gente, eu acho que o primeiro date, você tem que estar, assim, na personagem investigativa. Você tem que estar prestando atenção a todos os sinais, sabe? Sempre bom, né? Você vai num date, gente. Mandar uma localização para o seu amigo, né? Se você não conhece a pessoa. De preferência, eu acho que o ideal mesmo é você, assim, no início do date, falar assim... Com licença, posso tirar uma foto sua? Tirar a foto da pessoa. Como é que é? Tem razão. Meu ex me passou um cheque no segundo encontro. Um cheque? Como assim? Um cheque? Literalmente um cheque? Te mandou um cheque? De frente e de lado. É, encaminha para os seus amigos. Eu acho que tem que ser assim. Já falei para as minhas amigas. Por favor, mandem a localização, né? Para a gente saber onde é que está, o que está acontecendo. Se chegou em casa, se está bem. É muito importante. E, assim, coisas assim também. Você tem que ficar atento a esses sinais para não ter problema lá na frente. Tá vendo? Essa daqui aí está esperta. Ela catou de cara. O mal tratamento de garçons de atendentes. Esse é um... Ah, é isso? Quer passar o cheque? Eu estou em choque. É muito interessante. Ah, se prestar atenção. Porque eu acho que tem gente que vai não se importar com isso também. Eu não sabia o que era passar o cheque. Aí você está... Aí é de se perguntar. Será que eu sou um lixo também? Mas você não pode armar alguém pior que você, né? Você acha que esse é o problema? Você tem que armar alguém no seu grau de ruindade. Será que o outro acha isso também? Será que os dois se acham piores uns que o outro? Você acha que você está namorando uma pessoa pior que você? Ou você quer uma pessoa... Tá vendo? Olha, eu vou falar para vocês, meus amigos aqui. Tudo que eu ouço falar sobre a porta de trás só me dá uma certeza. Dá muito trabalho. Não é verdade? É tanto trabalho. Olha só que trabalheira, mano. Tá doido. Ai, muito trabalho. Toda a minha curiosidade, ela morre quando eu vejo esse risco todinho. Essa zona de perigo aí. Essa zona de perigo. Opa! Cuidado, senão você passa o cheque. Opa! Caralho, bicho. Eu sou melhor que você. Eu acho que muita gente fica uma pessoa melhor do que você, eu acho. Dei match com uma menina e no primeiro encontro fomos num bar na Augusta. No início da conversa, ela logo me perguntou se eu já tinha amado alguém de verdade e passou a noite toda falando sobre um boy do passado dela. E o quanto ela amava ele. E que se existisse alma gêmea, ele seria dela. Eu já ia fugir logo. A não ser que você queira realmente só um encontro, um pente e tchau, né? Nossa, mas com essa pessoa? Não, mas às vezes, meu filho, qualquer... Eu acho que tem gente assim que não importa quem seja. É um pente e aí você não precisa encontrar a pessoa mais. Mas é procurar problema, né? Depende. Se você nunca mais vai ver ela... Essa pessoa tem cara de... Vai perseguir. Não, vai perseguir o ex. Ela tá obcecada com o ex. Ah, alma gêmea é o ex. É, ué. Eu pensei que a alma gêmea não era ela. Não, a alma gêmea é o ex. A pessoa não para de falar do ex. Tá obcecada com o ex. O que é um clássico também. Gente, que não supera ex. Gente, você vai num encontro novo. Tem que botar a mão na consciência também. Será que você precisa de um encontro ou você precisa de terapia? E como que você marca um encontro para falar do seu ex com a pessoa? Você não pensa, sabe? Você não bota a mão na consciência para pensar Nossa, como eu sou uma pessoa incômoda. Como eu sou uma pessoa que está precisando de cuidados terapêuticos. De cuidados psiquiátricos. Ô chat, eu lembrei de uma história. Atenção, uma história, uma história. Atenção. É agora que o bicho vai pegar. Há uns anos atrás, tinha ficado com a mina, né? Aí foi aquele, foi mais ou menos, aí também eu vi que ela era meio demais, assim, para mim. Muita inflação para a minha Argentina. Aí eu falei, ah, deixa para lá. Aí passou algumas semanas, eu estava vindo para casa, eu cheguei da casa dos meus pais. Estava vindo para casa de boa, andando na rua, caminhando contra o vento, sem lendo, sem documento. Aí encontrei lá na rua, eu falei, pô, super simpático, né? Opa, tudo bom? Beleza? Beleza? Aí ela, ai, nossa, que bom ver você. Há quanto tempo a gente não se via, né? E eu só pensando por dentro, né? Por que será? Porque eu não queria. Aí, ela falou assim, pô, e aí a gente estava perto de um, de uma lanchonete que vende suco, vende comida, né? Uma lanchonete não, na verdade ali é um, um barzinho que vende cerveja, vende picanha, vende bebidas, né? E a gente estava pertinho dali. Aí ela falou, pô, a gente podia, vamos tomar um suco ali comigo? Aí eu, aí eu falei, peraí. Então, moça, eu estava indo ainda na casa dos meus pais, estou indo para casa agora, eu saí até sem carteira, não tenho ganho para isso. A história, olha, eu pago, vamos lá. E insistiu, e eu pago, eu... Ai, caralho. Não vai ter como eu fugir, porque ela estava no caminho, né? Aí, beleza. Fomos, sentamos, ela pediu suco. Aí, eu estava literalmente aquela pessoa tomando suco assim, ó, né? E quietinho assim, só. E lavei mais! Aí, cara, ela me olhou e começou a fazer assim, ó, ó. Nossa, você é um cara tão legal. Do nada, bicho! Porque você é um cara, você é um cara muito inteligente, você é um cara muito, muito... Ah! E eu estava só assim. Ah, eu quero acabar esse suco e me embora. Lembrei dessa história, terrível. Ah, tá, lembrei. Sabe qual foi um dos motivos pelos quais eu não quis mais um envolvimento depois do primeiro date? Porque eu lembro que a gente... Que ela olhou para a televisão que estava passando no jornal e disse essa frase. Jornal. Não suporto jornal. Eu pensei, meu Deus! Os psicológicos, é óbvio que você é uma pessoa chata, gente. Sabe o que eu penso também? É que quando a gente vai para um encontro, numa entrevista de emprego, a gente sempre tenta ser a melhor versão da gente mesmo, né? Para poder encantar, né? A outra pessoa. Se essa é a melhor versão... E a pior... Faltou mandar um globo lixo, né? O pior era o melhor nacional mesmo, ó. Pois é. Cadê a pior? Nossa. Depois disso, saí mais duas vezes com ela. Então, é realmente, gente. As duas precisam de terapia. É terapia de casal, já. Terapia de ficantes. E foi a mesma história. Eu insisti, porque sou muito cadelinha de mulher bonita. Ou seja, tinha um ponto aí. Tinha um ponto aí específico. Então, pelo menos, a pessoa é chata, mas é bonita. Na minha cabeça, eu acho que gente bonita, que é chata, quando você descobre que ela é chata, que faz o chá de revelação da chatice, ela fica feia, ela enfeia. Ela perde todo charme. Inclusive, tem o contrário. Pessoas feias, que você olha e você fala, nossa, que feia. Que pessoa feia. Nojenta. Mas aí a pessoa abre a boca, a pessoa é interessante, a pessoa é legal, sabe conversar, né? Você já comeu pão com vinagreta? A pessoa fica mais atraente. Quantas pessoas aí não tem na mídia, assim, que são pessoas meio feias, mas a pessoa é interessante, e aí a pessoa fica mais... Tem um sexo a pio, assim. Mas o que é interessante pra vocês? Chat, me conta aí. O que é interessante pra vocês? Pra mim, é gente engraçadinha. Foi palhacito, achei maneiro. É porque a galera fala interessante, e é como se fosse uma característica etérea, gente. Não se sabe do que é... O que é isso é interessante, né? Não tem propriedade o interessante, né? Mas é inegável que a pessoa bonita também ganha passe livre pra muita coisa. Ganha passe livre pra muita coisa, pra ser escrota. Ela, no primeiro date, ela viu que a pessoa não era legal, ela foi mais dois. Mas era bonita. Na intenção de ser comida. Quando eu era adolescentinha, marquei um date com um menino que conheci no falecido MSN. A gente se falava por chat, mas sempre coisas aleatórias. Quando, enfim, nos encontramos pessoalmente, demorou apenas cinco minutos de troca pra descobrir que ele era meu primo. Voltei pra casa sem beijo e com mais um parente pra trás. Eu acho que muitas pessoas gostariam, sabia, gente? Credo. Ó, pra mim, se ele for shapeado, já resolve. É só ficar calado. Capacidade de sustentar uma conversa sem viajar muito na maionese é interessante. É interessante ou é normal? Eu acho que é só normal. Interessante pra mim... Nossa, alguém que gosta de mim... Também não gosto de pessoas que não se atentam às notícias do país e do mundo, show. Não, mas calma. Também não é... Não é pra virar pra pessoa e falar assim, mas e aí? Tu viu aí a nova balança comercial? A situação da Argentina? Não? Calma lá também. Não é assim. No meu caso, foi só a pessoa... Porque a pessoa mandou o famoso Eu odeio as notícias! Mas é... É verdade. Cidade interior, eu mesmo que vim de cidade interior, o que mais tem é primo com primo... E ninguém pode falar, né? Cara do dragão. O povo não acha nem estranho. Não. Em cidade interior... Todo mundo é família. Às vezes você vai comprar pão e você descobre que a pessoa é da sua família. Primo de segundo grau nem é parente, né? Tipo assim. Não. É... Ah... Deite com bar... Vocês falam de jornal em date, credo, né? Fão, sou o dentista. Nossa, então já piora. A pessoa... Você esperava um date e recebeu um paciente. Sou dentista e fui num date com um boy que era gente boa, mas feinho. Nossa, mas é feio com bafo? Já é o momento de você fingir que você recebeu uma ligação urgente. Igual eu tava falando, a gente tem que mandar localização, a gente já tem que deixar também combinado uma história com seus amigos pra quando você quer fugir de um date. E também você tem que escolher quantas minorias você quer fazer parte, né? Porque feio com bafo é bem foda. É... Porém, mesmo assim, mesmo ele sendo feio, mesmo ele sendo bafudo, resolvi dar a famigerada oportunidade, né? Chegando lá, o garoto tinha um bafinho só Jesus. Eu saía de perto e ele ficava pegando minha mão e me abraçando. No fim das contas, ele me beijou à força. Nossa. Na frente de todo mundo. E eu fingi uma ligação pra ele ir embora. Já entrei no Uber, dando bloco em tudo. Ah, tá vendo? É isso que eu tô falando. Já tem que deixar esquematizado, porque se você tá ali no calor do momento e você não tem um plano B, se você não é criativo o suficiente pra pensar num plano de fuga na hora, não tem o que fazer. Chopei lá, tá? Chamei o boy pra ir no Calabouço, bar de rock do Rio de Janeiro. Ele já tinha pedido pra ficar comigo, mas estava naquela situação, vai, não vai. Pois bem, o bonito me aparece no bar com mais dois amigos a tiracolo. Me senti uma palhaça, mas observação. Hoje em dia, namoramos há oito anos. Ou seja, o que é um date ruim, não pode ser também o parâmetro para todos os dates. Pode ser que seja um dia ruim, um dia que a pessoa tá nervosa, um dia que a pessoa tá ansiosa. Tem que dar uma chance, depende, tem limite também, né, gente? Não tem limite. Tem primeiro date, assim, que não dá pra aguentar dez minutos. Mas tem que dar uma chance, né? Quem sabe foi um momento ali ruim. Agora, se todos os momentos são ruins, realmente. Será que você merece isso? Será que você precisa? Será que não é melhor ficar solteira? Tia Xanda, eu quero muito aprender a me amar. Tive um outro date que foi pro apartamento do cara, mas ele não tinha nem lençol na cama. A desculpa dele foi que havia se mudado só há três meses. Gente, só há três meses? E não tem lençol na casa, você tá há três meses sem lençol? E ainda não teve tempo de achar e abrir a caixa que tinha lençóis. Gente, mas é uma das principais caixas? Você não abriu essa? Não, toda nossa... Mora no Rio de Janeiro, doidão? Às vezes é o calor, chefe. As caixas são principais quando você muda. Não, decoração não é. Tem caixa que dá pra ficar. Decoração, quadro na parede. Nós fazemos três meses com caixa pela casa? Eu gosto de arrumar, eu gosto de arrumar. Quem não gosta de arrumar até hoje, tem coisa no nosso guarda-roupa, tem mais de um ano que a gente tá aqui de decoração. Não, não, discordo. Não, você tá se contradizendo. Várias vezes eu falei... Eu discordo. É, né? E esse quadro aqui, a gente vai colocar... Ai, não sei. Eu ainda vou jogar fora. Não, não todos eles. É? Tem uns que você não... É, 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 é... Hum. Hum, sua mentirosa. Esses dias mesmo, eu tirei uma coisa lá e você falou... Ai, isso tá ali? Eu não sabia. O quê? É o Mickey? O negócio de Barcelona. Que aí você descobriu que tava lá, você colocou. Depois de um ano morando aqui, foi pra decoração. Eu nem sabia que aquilo existia. Enfim, a hipocrisia. Mas, olha, aqui tem um porém ainda, ó. Ele não achou a caixa dos lençóis. E tava sem lençol na cama. Porém, a casa tava toda enfeitada de figuras de ação. Ou seja, a prioridade dele. As figuras de ação, tudo bem, lençol. E esse cara era ninguém mais, ninguém menos que Peter e Jordan. E depois, quando ele dormiu na minha casa, ele não escovou os dentes antes de dormir. Nunca mais nem cheguei perto do boy sujinho. É, a gente tem gente que insiste no erro mesmo, né? Não escovou os dentes antes de dormir, nossa. Estou julgando. Mas tem muita gente que tá no mapa da fome. No mapa da fome emocional. Uma vez saiu... Peraí, mas ele dormiu na tua casa. Mas ele levou, ele levou a escova de dente. Às vezes ele não tinha levado, né? Aí tu tinha uma hora pra prestar, sei lá. Com um cara que logo no começo do date passou a mão na minha cabeça. E ficou repetindo que eu tinha o cabelo mais fino que ele já viu. Nossa! Nossa! Você vai pra um date pra ser humilhada. No meio do date ele me beijou e do nada parou de me beijar e enfiou a língua do meu ouvido. Como se estivesse beijando de língua a minha orelha. Fiquei em choque e fui embora. Gente, eu acho que também essa coisa da humilhação é bem comum, principalmente com homens e com mulheres. Porque tem homem que adora rebaixar a mulher pra jogar a autoestima dela lá embaixo. Pra que ele possa ter uma chance. Porque se a autoestima dela estiver elevada, ou até normal, normalizada. A mulher não vai aceitar esse tipo de coisa. Ser humilhada fisicamente, humilhada, gente. E eu, hein? Porque a pessoa tem que ter um mínimo de senso. Isso é ridículo. Tem algumas que deixam a gente com gostinho de quero mais de saber, assim. Com aquela curiosidade. Tipo, nossa, resumiu, mas resumiu até demais. Foi assistir um filme de terror com o boy no nosso primeiro date. E no fim, desmaiei enquanto esperava o Uber. Gente, mas tá faltando muitos detalhes. Como é que é? Desmaiei? Enquanto esperava o Uber. É isso. Boa, a nossa Cinderela? Não, não tem detalhe. Esse é o problema. Não temos detalhes. Cadê? O roteiro é ruim no argumento. Na maneira como ele apresenta a personagem e a situação. Eu fico curioso. Eu fico passando uma alta desgraça. Uma tensão. Você está meio alto, né? Gays com Cristo. Fui pra casa do boy porque ele prometeu que ia me dar um chá de passiva. Eu cheguei lá. E ele falou, 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 falou por umas duas horas sobre ele. Apenas. E depois se aproximou de mim toda manhosa e perguntou. Que horas são? Pensei, nossa, finalmente. Mas ele só queria saber a hora porque disse que antes da meia-noite tinha que fazer uma oração. Ah, não foi isso que eu pedi. Pensei, putz. Me mandou embora. Mas quando eu estava indo embora, a bíblia realmente estava aberta em cima da cômoda. E eu gastei uns 60 reais de Uber esperando o c*** e recebi toque show e culto. Coitado, gente. Ok, aí foi pai. Nossa, porra. Vou falar pra vocês, realmente. Deite com gente da fé é foda. Gente que está on fire na fé, né? Vai lá, agora você já está lá, né? A gente participa da unção. Vai lá, pelo menos sai bem zito de lá. Pai, está tão seco. Eu acho que eu não vou conseguir. Pior date. Oi, eu sou o Marcos e estou no Matando Matos a Grito. Então, esse daqui não quis nem ser anônimo, né? O Marcos. Então, saí com a pessoa e fomos ao cinema. Tudo estava perfeito até o momento em que eu resolvi comprar um sorvete. Daquela hora em diante, tudo desandou. Há alguns minutos e eu já fui para o banheiro. Sim, a intolerância e a lactose veio com tudo. Não é que ela veio com tudo, né, amigo? Ela já estava lá. Você já estava ciente que ela existia, mas mesmo assim você falou Estou ciente e quero continuar. Saí do banheiro. Mas como que a pessoa... Olha só, a pessoa com a intolerância e lactose. Não deite. Ela existe para tomar sorvete. É a receita para a desgraça. Saí do banheiro e fomos continuar. E aí veio outro míssil. E veio com força. Não deu para segurar. E o desespero. Pois tinha cagado na roupa no dia do encontro. Tive que ir na Renner comprar uma cueca e uma bermuda. Ainda bem que o estrago... Não foi tanto. Só sujou as bordinhas. E deu um pingo na cueca. O namoro não foi para frente, mas vira e mexe. Eu lembro disso e dou risada. E choro ao mesmo tempo. Deixa aqui nos comentários. Vocês já tiveram um date assim? Talvez pior? Talvez melhor? Ou um date ruim que deu certo? Queremos saber. Queremos fofocar. E não se esqueça de me seguir lá no Instagram. Porque é por lá que eu sempre peço para vocês mandarem essas histórias. De todos os dates. De fofocas de família. E outras cositas mais para vocês aparecerem aqui no canal. Não se esqueça também de passar lá no site da Ema. E aproveitar o nosso cupom GRITINHOS. Que te garante 10% de desconto. Com desconto cumulativo. Com descontos de até 60% da Black Weeks no site da Ema. E deixa aqui a sua história também. Se você gostou desse vídeo, deixa o gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E assim como o Matheus também digo a mesma coisa. Se inscreva no canal porque aqui tem vídeo todo dia. Aqui vídeozinho para membros. Aqui um vídeozinho indicado para vocês. Beijos e tchau. Obrigado.